Bom, gente, eu vou falar sobre a inclusão da moeda chinesa, a cesta de moedas de reservas do FMI. O que está por trás disso, na verdade, é uma intenção da elite dominante mundial, a elite ocidental, em criar uma nova moeda de reserva internacional. É inevitável a falência do dólar. O dólar não vai conseguir mais ser sustentado como a única moeda de reserva. Então, essa elite já vê a necessidade, já viu, na verdade, a necessidade de uma nova moeda de reserva. E o que tem por trás dessa aceitação, dessa inclusão da moeda chinesa, a cesta de moedas de reserva, na verdade, é que a nova moeda que a elite mundial vai criar, ela tem como suporte as moedas mais fortes do mundo, moeda chinesa, a libra esterlina, euro e o dólar. O dólar, nesse sistema, será mais uma moeda, mais uma moeda forte internacional. Então, o que tem por trás disso daí é a intenção da elite mundial em sair à frente do BRICS e criar uma nova moeda atrelada no sistema de direitos especiais de SACS, que são ativos de reserva em moedas estrangeiras, que são mantidas e definidas pelo FMI. E tem, você pode trocar esses ativos, né, por essas moedas em questão. E a intenção é criar uma nova moeda a partir desse instrumento monetário do FMI. A inclusão da moeda chinesa, na verdade, é para dar suporte a essa nova moeda mundial. O que acontece é que parece inevitável que o dólar, parece não, é inevitável que o dólar entrará em colapso e não conseguirá mais sustentar o mecanismo monetário internacional, até porque o mundo está em crise, o dólar também está em crise, é uma moeda fiduciária que já não está mais conseguindo manter-se, que já está perdendo a credibilidade. Então, é uma jogada de mestre da elite mundial criar uma nova moeda a partir dos direitos especiais de SACS. Mas, como é um procedimento dispendioso, o FMI vai patrocinar essa nova moeda com a sua reserva em ouro e que será usado para arrendamento aos países em desenvolvimento. Não é nenhuma ruptura, é simplesmente um plano para que o FMI possa lançar uma nova moeda internacional. E se vocês acham que eu estou precisando tomar os meus remedinhos, eu recomendo a vocês assistirem a essa entrevista que tem no YouTube do George Soros, em que ele fala desse procedimento. Ele, que é um grande antecipador de mudanças no mercado, e ele que é conhecido como um cara de visão, ele fala sobre essa mudança dos paradigmas do dólar, sobre a resistência norte-americana, porque o dólar seria só mais uma moeda, sobre os direitos especiais de SACS, como uma nova moeda internacional, e fala sobre a necessidade de que essa nova ordem mundial aceite a China, agregue a China dentro para que dê certo, porque sem a China não vai dar certo. devido à maçodôntica economia chinesa e ao seu crescimento e à sua liderança inevitável mundial. Então, os Estados Unidos seriam mais um país forte, mas não seriam mais o líder, o gerente das finanças mundiais. Eu acho que esse seria o momento, porque realmente precisa trazer a China para dentro da criação da nova ordem mundial, nova ordem financeira mundial. Eles são tanto membros relutantes do FMI, eles jogam sozinhos. Todos nós sabemos que essa elite do qual George Soros faz parte é apátrida, ela é sionista, apátrida, ela não é norte-americana, ou seja, para pular do barco antes do barco naufragar não será muito difícil, e é o que eles já estão fazendo. Prevendo essa mudança, eles vão lançar uma moeda que tenha a China como participante, como patrocinador através da sua moeda. Em contrapartida, o BRICS também tem a intenção de lançar uma moeda diferente desse sistema, desconectado, emancipado desse sistema do dólar e amortizável em ouro ou ativos reais ou as commodities dos países membros e dos países periféricos. Então, está se desenhando uma nova mudança mundial. E aí fica a questão se a China vai abraçar, ser mais um membro ou talvez o líder dessa nova ordem mundial e abrir as suas portas a essa elite que não tem tanto acesso à China. Por isso, toda uma propaganda de democracia e se abrir de vez, deixar de ser híbrida politicamente, tornar-se democrática, enfim. Então, eu acho que precisa de uma nova ordem mundial em que a China deve fazer parte do processo de criação disso. Eles têm que comprar a ideia, têm que pertencer ao processo da mesma forma que os Estados Unidos. O Washington tem o consenso sobre a ordem atual. Eu não acho que isso seria o mais sensato. Porque essa elite quer adentrar a China e, sem a China, a nova ordem mundial não vai fazer sucesso, não tem como obter os seus êxitos, como foi no passado. Tomaram os Estados Unidos e, através do dólar, tomaram conta das finanças mundiais.